Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, beleza? Clique já em se inscrever e ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo. Tamo junto, galera! Gangue Mercenária na área! Galera, a meta de likes pra esse vídeo aqui é de 300 likes, mano. Então deixa o like aí pra fortalecer, que é muito importante, beleza, manos? Conto com o apoio de vocês, galera! Quer saber o que a Gangue Mercenária tá ouvindo, mano? Então segue a nossa playlist no Spotify, beleza? Vários estilos musicais baseados no gosto pessoal de cada membro da gangue, beleza, mano? O link vai tá aí na descrição. Ih, rapaz, fodeu. Os caras até de WP. Nossa, o S.K. me pegou no ar, filho da mãe. Ah, rapaziada... A TV também acredita. A gente entra numa jogatina de CS aqui que o povo tá... Tá mudinho. Galera, hoje eu tô muito afim de falar aí, não, né? A gente tá muito afim de falar aí, não, né? A gente tá muito afim de falar aí. Ai, ai... L Beijo, lixe, lixo, lixo, lixo... Mola não, viado. Tem que começar a matar garotinho. Eita, pô. Se for dos caras vir, a gente já atinge. Nossa, é foda. Tem os caras que tem a embot que não tem condições. Não tem condições o cara ser bom, senão. Eita, pô. Isso aí tá querendo uma bala, né? Tá querendo até ação. Não, não, para, para. O cara me viu e já deu head, para. Isso aqui tá FK, não é pouco. Toma, na orelha, palagato seu otário. Aí! Para, mano. O cara tava já WP ainda nessa... É, acabou a partida. É, é foda, mano. Eu entrei depois também. É, isso aqui é lixo. É, vou pra outra partida aqui, porque... É um DUT2 mesmo, classicão, que é nóis, mano. Pelo amor de Deus. Eu saí no meio do fogo cruzado, ó. Chegamos com o homem. Tomando bala. Ah, porra. Ili. Quer ver que não vai dar semente vai carregar? Ó Deus. Ai, mosquê! Morra, galinha. Os caras querem perder tempo tacando... Tacando bola de neve nos outros, mano. Ah, pelo amor de Deus. Pode dar certo, né, mano? Não é todas as vezes que vai dar certo, né? Ah, tava trocando de arma, pula pra caralho. Jogou bem. Ah, corno! Vé, não aguento esses AFK, véi. Não pode jogar, não entra na partida, cacete. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu fiquei com 5 de vida. Como diz o Nando Moura, Tô LASGADO! Porra! Por aqui mesmo. Porra! 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 Mano a base aí pra ficar garoto. Só pra ficar garotinha. Porra, mano. Eu gosto quando os caras estão xingando aqui, que nem loucos. Tem um bagulho de caralho da porra. Não tem condições, véi. E aí? Não tem condições, véi. E aí, os caras ficam atacando essa merda pra chamar a atenção. Ai! 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 Caralho! Ai! Foi mal! Camper lixo! Vai abrir uma cabecinha ali! Hehehe! Leva dois uma vez! Três! Um! 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 Estamos na metá da galera ali mano! Um! 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 Fica garoto Ah, quase Ah, fiquei preso Ah, véi Ladrão de kill Mano, tem dia que eu dou umas mitadas, tem dia que eu tô um lixo É foda, mano, é foda É tenso É se você entra no meio do tiroteio E seja o que Deus quiser Nossa, susto animal Ah, não viu o cara O cara tá meio camuflado ali, ué O cara tá meio camuflado ali, ué Achei que tinha outro, mas era só ele Ai, pudeu Me deu até trocadinha, ai, mas não é meu pai, hein Seixas, ô caraca Ai Miserável Ai Ficou miato, certeza Sai de baixa, conquista Caralho, o cara tá imprimido lá 680 pontos Ah, tá de hacker, não tem condições Como assim, mano? Fiquei em Quinto Caraca, 27 barra 31 Aí, depois daqui acaba que eles vêm falar merda Ah, mano Bom, galera, eu vou fechando o vídeo por aqui, beleza? Olha que o comparecer fortaleceu Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho aí pra se ativar de novo Chega a notificação pra você, beleza? Tamo junto, rapaziada Valeu, falou e até mais Tchau 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 Tchau